É Rainer, fala alguma coisa, fala alguma coisa apresentador, alguma coisa aí, fala, 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 que é pro meu canal, pro meu canal. Aí tá apresentado, quem é o apresentador, apresentado é hoje, Netinho do Ceará, rapaz. Bate-papo musical, eu gostei de Eurice, bate-papo musical que eu tinha no rádio. Ô, João Neves, você viu só o nome dela, Eurice? Chefe, eu tenho um... Chefe, ei chefe, João Augusto, uma curiosidade, uma pergunta, como é que tu... Ficou assim, música evangélica, depois de tantas músicas boas que você toca aí, você virou evangélico! Ô, vou perguntar, vai perguntar, vai perguntar! Eu vissi...